Música Daqui pra ali, um oferecimento Jorginep Coifer Up Hope Adventure Coutipinho Espaço Hair Hotel Fazenda China Park Bousada Thomas Música O Daqui pra ali de hoje está em Marechal Floriano E nós vamos conhecer a pousada Thomas Uma pousada que é uma delícia Tenho certeza que você vai adorar Vem comigo Música Gente, olha que lugar lindo Encantador, né? Construída em uma imensa área O espaço destaca-se das demais pousadas Por sua localização privilegiada E também por sua arquitetura italiana e alemã Que remete à memória dos antepassados e origem da família Com decoração requintada Os traços e a atenção especial a cada detalhe São trabalhados de forma rústica Dando todo o charme e aconchego Para que todos se sintam à vontade Aqui, o visitante se farta com o prazer De estar num lugar repleto de beleza natural Música Não é à toa que a região das Montanhas Capixabas Ocupa a terceira posição do melhor clima do mundo A pousada oferece aos hóspedes a oportunidade De viver momentos inesquecíveis Entre árvores, flores e muito verde A pousada Thomas une conforto, charme, requinte e beleza E põe beleza nisso Música Olha essas palmeiras que ficam Música Num lugar tão lindo assim Que tal um passeio tranquilo de pedalinho Num lago cheio de peixes e patos Quem preferir pode ficar no pier Observando a natureza Música Música Preparado com todo carinho E com produtos frescos O delicioso café da manhã Encanta os paladares Oferecendo uma grande variedade De frutas, sucos, bolos e biscoitos E sabe o que é melhor? Tudo produzido com produtos feitos aqui Na própria pousada O almoço feito no fogão à lenha Possui um cardápio variado e saboroso Típico de rosa O jantar é à la carte Música Música O responsável por esse lugar maravilhoso Que vocês estão acompanhando É o Wanderlei Thomas Eu quero saber qual é a história dessa pousada Ei, Geila Primeiramente, né Queria agradecer a presença de todos vocês Sua equipe aqui na nossa pousada A todos que estão nos ouvindo no programa Daqui pra ali E é uma satisfação muito grande Estar participando com vocês desse momento A nossa pousada, na verdade Ela começou Através de um sítio Que foi adquirido pra família Descansar Passar o final de semana Sair da agitação do dia a dia Das grandes cidades Da grande cidade E aí a gente começou a ampliar aqui A nossa pousada E fomos construindo vários ambientes Bem agradáveis Começamos a receber vários amigos E a partir daí A gente Resolvemos abrir a pousada Pra poder estar atendendo também Todos aqueles que queiram Desfrutar de um lugar tão gostoso Maravilhoso Como a natureza, né Que a pousada é toda cercada de mata-plante Bem gostosa mesmo, né E é assim que começou Verdade, gente A pousada é verde pro lado inteiro Todos os lugares se olhar aqui Tem um verde A natureza maravilhosa Através do trabalho Dedicação, carinho E harmonia com a natureza O sonho transformou-se em realidade O espaço Que antes já foi uma granja Passou a ser um sítio da família Que depois resolveram abrir ao público Não se trata de uma hospedagem a mais E sim De uma pousada Que tem o objetivo De proporcionar a todos Que participam da sua história Uma estadia agradável E em um dos mais belos locais Serranos de Marechal Floriano A piscina possui água 100% mineral E sem produtos químicos Convidativa Para um banho Num dia de sol O lugar é ideal Para a lua de mel Renovar a chama do amor Pedirem noivado E até para quem quer casar Este espaço Foi criado exatamente Para isso E a natureza Já se encarregou Pela decoração 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 E se você precisar de um lugar lindo assim para realizar reuniões, encontros, retiros, festas ou confraternizações, o espaço dispõe de um auditório fechado com acomodação para até 100 pessoas. Legenda Adriana Zanotto E aí, convidar vocês para conhecer o meu quarto aqui na pousada Thomas. Legenda Adriana Zanotto Enquanto eu estou aqui na pousada Thomas, em Marechal Floriano, Vânia Santos está lá no Hotel Fazenda China Park, outro lugar também incrível. Vânia, qual é a dica de hoje? Travo ok, travo ok, travo ok, travo ok, capacete ok. Para os amantes da adrenalina, para aquele que gosta mesmo de aventura, gente, nas alturas, aqui no Hotel Fazenda China Park também está a mais alta tirolesa. Estamos a 120 metros de altura, são 670 metros de extensão aqui da parte mais alta até lá no final, gente. E aí, tem coragem, bora encarar comigo essa aventura? Tirolesa do Hotel Fazenda China Park, aqui pelo Mistura, Turismo e Aventura. Bora comigo. Bora. Oi. Partiu, tia? Segurou. Bora. Contou a perninha e vai lá. Tirolesa do Hotel Fazenda China Park, aqui pelo Mistura, Tiro, 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 Tiro. Situada em um cenário de beleza natural em meio à Mata Atlântica, a pousada Thomas é um refúgio de tranquilidade, privacidade e romantismo. Há apenas 50 quilômetros de Vitória. Hospedar-se neste paraíso aqui em Marechal Floriano é desfrutar da experiência de recolher-se a um ambiente de extrema beleza natural, ao som da natureza com uma visão deslumbrante. O verde é a cor principal deste cenário. A natureza embeleza todo o ambiente com várias espécies de flores, árvores e arbustos. Um convite recusável para respirar o ar fresco das montanhas com cheirinho de natureza. Marechal Floriano é um ambiente de limão de beleza natural, ao som da natureza. E daqui da pousada Thomas, neste clima agradável, com essa chuva super gostosa, com sons da natureza. Fio daqui para ali, fica por aqui. Até a próxima! Marechal Floriano é um ambiente de limão de beleza natural, ao som da natureza. Marechal Floriano é um ambiente de limão de beleza natural, ao som da natureza.